HGLG, basicamente, o pessoal querendo saber se esse ágil vale a pena ou não vale comprar. Bom, vamos pensar em HGLG como sendo aí, ou se desenhando para ser o primeiro REIT brasileiro, se é que eu posso dizer isso. Ele tem feito muita gestão ativa, a quantidade de resultados e de instrumentos de gestão ativa dentro do fundo é bem relevante, quantidade de obrigações a pagar, a quantidade de ativos a serem recebidos, então tem uma série de recursos a serem recebidos, então tem uma série de questões aí que faz com que o HGLG seja aí, ou se desenhe como sendo o primeiro REIT brasileiro, claro, guardadas as devidas proporções. Então, o que isso gera no fundo? Isso gera, no fundo, um histórico de ágil. Então, hoje o fundo negocia com esse ágil de 10%, 12% e, historicamente, isso vem ocorrendo. Concordo com vocês que não é razoável ficar pagando ágil em fundo de tijolo, ou mesmo em fundo de recebível, claro, mas aqui nós temos que olhar um pouco do histórico. Então, a minha observação aqui é que foram pouquíssimos os momentos em que o HGLG negociou com liquidez e com tempo abaixo do seu valor patrimonial. E como as emissões, historicamente, têm sido feitas acima do valor patrimonial, o valor percebido pela base dos seus cotistas também aumenta, né? Já tem mais de 300 mil cotistas do fundo. A outra pergunta que chegou bastante é com relação aos custos dessa última oferta. De fato, é algo que a gente já vem criticando. Um fundo que já tem 300 mil cotistas não precisa, primeiro, ter a necessidade de se fazer uma oferta pública. Dá para se rodar uma emissão desse porte dentro da própria base, sobretudo pensando que é possível que você consiga uma taxa de distribuição bem menor do que esses quase 3% que foram colocados aí nessa última oferta. Então, vamos falar assim, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é nós avaliarmos a qualidade do fundo e o histórico até aqui. Outra coisa é nós falarmos dessas últimas emissões com custos muito elevados. Eu acho que a gente financiou esse crescimento dos últimos 5 anos na indústria de fundos imobiliários. A gente conquistou esse espaço aí dentro da indústria como um todo, né? De fundos de investimento. E eu acredito que esses próximos 3, 4, 5 anos vão sobressair aqueles gestores que conseguirem manter o seu ritmo de crescimento com taxas de distribuição e estruturação bem mais competitivas, né? Você vê que o próprio BTLG fez uma oferta restrita, pequenininha, 100 milhões de reais, com custos muito acessíveis, o HGLG, na minha opinião, teria condições de seguir esse mesmo caminho também. Pouco mais, tudo bem, mas não tão mais assim. Embora elogio seja feito, né? A gestão vem conseguindo provar a geração de valor, embora também temos que reforçar que as taxas de distribuição também vêm diminuindo. Mas eu acho que ainda há passos lentos. A gente poderia diminuir a passos um pouquinho mais largos aí, considerando até que a janela de captação está muito mais restrita. Então, é uma questão aí de lógica de você imaginar que pode se diminuir também esses custos, tá bom? Se o HGLG é o melhor fundo de logística, aí eu acho que depende muito do contexto. Eu acho que os fundos de logística, eles têm se desenvolvido de uma maneira bastante específica, tá? Eu acho que tem alguns que estão buscando ativos fora do eixo Rio-São Paulo, outros estão se concentrando muito no Raio 15 e Raio 30 de São Paulo, outros estão buscando atingir galpões que possam ter um viés um pouco mais industrial também. Então, você tem uma certa aí, um pouco eclético essas possibilidades aí de você montar um portfólio de logística. O que é interessante, né? Alguns com maior dependência de contratos atípicos, outros não. Então, o HGLG, na minha opinião, é uma opção, sim, a ser considerada dentro de um portfólio logístico, mas quando nós falamos é o melhor, eu acho que é um selo muito pesado para um fundo, seja o HGLG ou qualquer outro. O que eu acredito é que o HGLG seja, muito possivelmente, o primeiro fundo imobiliário brasileiro que vai ter aquela similaridade ou aquele caminho dos REITs, que você buscar uma gestão ativa tão intensa que o fluxo de caixa de entrada, saída, enfim, ele vai ficando tão diversificado que a composição do resultado é o que vai gerar aí esse valor final para o cotista, né? A composição macro de resultado, entre compras e vendas, lucros apurados, etc. O portfólio aí mais híbrido do ponto de vista de possibilidades de investimento, né? Existe, sim, uma quantidade de pelo menos aí 15 a 20% de rendimentos não recorrentes, pouco mais, pouco menos. Possivelmente esse número vai aumentar agora com a venda do ativo lojas americanas para o GGRC, então vai ter esse reconhecimento aí nos próximos meses. Então o próprio gestor já colocou que o rendimento base aí deve começar em 1,10, pode subir um pouquinho, mas não deve ficar abaixo de 1 real, o que é excelente do ponto de vista de geração de valor, mostrando sim que no longo prazo os fundos imobiliários conseguem entregar ou fechar esse ciclo de gestão ativa de maneira eficiente. Infelizmente, a gestão ativa começou a se desenvolver no Brasil em 2012, como eu falei agora atrás no KNRI, nós passamos por alguns anos de forte crise imobiliária, recessão no Brasil e isso fez com que a gestão ativa não fosse evidenciada. Passamos esse ciclo aí de 2017 até 2019 de uma maneira muito expansionista do ponto de vista de crescimento de portfólio. Infelizmente veio a pandemia, mas nós conseguimos ou estamos saindo mais fortes do que entramos na pandemia. Boa parte, para não dizer assim, quase todos os segmentos estão conseguindo, talvez com exceção dos hotéis ainda, estamos conseguindo entregar rendimentos mais robustos, com taxas de ocupação melhores, no setor logístico então principalmente. Tá bom?